Da hora, só cê spawnar, porque carro da hora não tem não. Opa! Queria tomar uma boa coisa? Opa, só vem aqui na mesa. Vai beber as bebidas? Eu vim aqui direito pra comprar uma arma, cadê? Vou ir no teu carro. Cadê? Tato de baseball, tato de baseball. Pagar no Pix? Não, não, é por conta da casa. O pessoal vai aprender a... Não tô consciente de passar, acho que ele tá... Põe no chão então, compre aqui. Beleza. Ah, esqueci quem tem que arrastar pão. Exato, cara. Agora sim! Bora voltar pra lá que esse povo vai aprender a não encontrar opinião de ninguém. Nem de formar o presidente do Brasil, vambora. Eu não tenho permissão pra pegar. Ué? Ué? Sabe por quê? Porque você tá difamando o presidente Lula, mano. Por isso... Vamos ver agora. Uma melodia que vai ecoar. Nesse ritmo perfeito, não pode me delirar. Ó, vê se consegue. Ah, deve ter pessoa perto por isso. Ah, tem pessoa perto? É... Dá uma olhada, vê se não é mochila também. Não, tá vazia. Cowboy. Oi. Deu certo. Deu. 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 Deu.